Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra você que tá chegando agora e não conhece o meu trabalho, eu sou Isaac Lobato, seja muito bem-vindo. É o seguinte, pessoal. Será que estão pegando pesado com a deputada federal Flor de Lis? A gente tem visto alguns comentários aonde as pessoas estão dizendo que a maioria dos canais aí estão pegando pesado com a deputada federal Flor de Lis. E aqui eu quero destacar algumas matérias que saíram a respeito da deputada federal. Vale lembrar que a maioria das reportagens que fazem a respeito da deputada federal Flor de Lis, simplesmente a maioria delas fala exatamente o que a deputada fez, o que a deputada realmente está envolvida. E não é calúnia, não é difamação, como a maioria tá dizendo. São exatamente baseado em investigações, denúncias da polícia civil aceitas pelo Ministério Público após mais de um ano de investigação, que acabou apontando a Flor de Lis como a mandante do crime do pastor Anderson do Carmo. Então, pra você que tá chegando agora, já deixa o seu like, deixa já o seu positivo, assim você ajuda demais o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é rapidinho, não leva nem um segundo, é só clicar no botão inscrever-se, coloca aí o sininho pra todos e assim você fica por dentro de tudo que a gente produz aqui na plataforma. Então, recado dado, bora pra notícia. Há mais ou menos uma semana atrás, saiu uma matéria falando da deputada federal Flor de Lis. Um demônio chamado Flor de Lis. Lobato? Pois é, o portal de notícias do Fuxico Gospel colocou como um demônio chamado Flor de Lis. E coloca assim, está cada vez mais difícil para Flor de Lis se livrar da cadeia. Porque nesse episódio, nesse episódio, Flor de Lis voltou a ser assunto dos mais comentados no Twitter, depois de um depoimento que agitou os principais sites de notícia do país. As novas revelações, num caso na época da doutora Bárbara Lomba, que afirmou em juízo que havia relações entre vários integrantes da família, de acordo com informações publicadas no jornal O Globo. E aí o que acontece? Segundo a delegada nas relações, ocorriam entre os primeiros integrantes. Aquela história, no dia 13, naquela sexta-feira 13, aonde a doutora Bárbara Lomba dizia que ali dentro todo mundo se relacionava com todo mundo. Isso sendo os primeiros filhos da primeira geração de filhos da deputada. Vale lembrar que durante esse período, Flor de Lis chorou de maneira copiosa, Flor de Lis chorou de maneira desesperada. A cada depoimento, tanto da delegada quanto do delegado doutor Ana Duarte, que acabou também fazendo a afirmação dizendo que de todos sentados no banco dos réus, Flor de Lis é a mais perigosa, então o site diz um demônio chamado Flor de Lis. Flor de Lis, vale lembrar que quando os filhos da deputada foram presos e foram participar da primeira audiência, Flor de Lis não quis ir, Flor de Lis não compareceu. Deixou os filhos sozinhos lá, deixou todos os presos sozinhos lá. Então muita coisa, muitas matérias, muitas pessoas que estão vendo o que está acontecendo, esse portal mesmo eu vou deixar na descrição aqui, o link na descrição do vídeo para vocês verem. Mas eu pergunto, será que está todo mundo pegando pesado com a deputada? Outro do mesmo portal é o novo crime de Flor de Lis. Por que o novo crime de Flor de Lis? Todo mundo sabe, nós trouxemos aqui, aonde a deputada federal Flor de Lis usou 93 mil da sua verba de gabinete, que deveria ser destinada para tais fins como? Mas vamos lá, a verba de gabinete é o valor utilizado como limite para a contratação da equipe de secretários parlamentares dos gabinetes, pessoas que não necessitam ter vínculo com o serviço público e que as escolhidas diretamente pelo deputado para exercer as atribuições previstas para essa categoria de serviços comissionados, previsto no ato da mesa 72 barra 1997. O valor da verba de gabinete é de R$ 111.675,59, de acordo também com o ato da mesa. Cada deputado pode contratar até 25 secretários parlamentares e o menor nível de atribuição, no caso de retribuição previsto na lei, é de R$ 1.025,12 e o maior de R$ 15.698,32. E aí tem aqui para você conferir a tabela. Mas aí se você for pegar o valor da verba do parlamentar, a verba da deputada, mais uma vez eu digo aqui o dinheiro público sendo usado, a deputada não está contratando aqui secretários nem serviços parlamentares. A deputada está dando uma guinada, de maneira muito estranha, mas está dando uma guinada, em um Instagram e um Facebook que não tem tantos seguidores, que não está atualizado, que não tem postagens diárias ou semanais, como são o Instagram oficial de Flor de Lis e também o Facebook da mesma. Lembrando que até então era Flor de Lis MK, mas por conta de ter desvinculado a imagem dela da gravadora, a Flor de Lis agora se chama Cantora Flor de Lis, ou Flor de Lis Cantora, que é o perfil verificado, o perfil oficial dela, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então o site coloca o novo crime de Flor de Lis. Eu deixo aqui para vocês comentarem. Vocês acham que estão pegando pesado? O pessoal está pegando pesado com a deputada federal Flor de Lis? A gente percebeu também que nos últimos vídeos, a Flor de Lis vem fazendo lives, isso e aquilo, e um número crescente de pessoas que estão dizendo o que ela é. Olha, estou vendo que você é uma santa mulher de Deus, estou vendo que você é uma mulher que o próprio Deus permitiu passar por isso, passar por aquilo e tal. A gente percebeu que muita gente está voltando atrás. Só que a realidade, querido, é que nós já comentamos aqui. Todas as vezes que a deputada federal Flor de Lis afirmou que ela não devia nada ou que tudo o que está acontecendo é uma injustiça, estoura sempre um podre pior do que o outro. E lembrando aqui, rebatendo mais uma vez, alguns fãs da deputada que vêm no nosso canal, ou não é só no meu canal, em outros canais, quem denunciou a casa da Flor de Lis foi os próprios filhos. Foi a própria casa dela que a denunciou. Foi a própria casa dela que acabou ficando contra ela. E aí a polícia só constatou aquilo que todo mundo praticamente já tinha como certeza, vamos dizer assim. Então foi só uma questão de tempo para a polícia chegar na conclusão que hoje todos estão vendo. E eu deixo para você, inscrito, amigo do canal, será que estamos pegando pesado com a deputada federal Flor de Lis? Será que está todo mundo mesmo forçando a barra com a deputada? Comenta aí. Deixa no comentário. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se gostou, deixa o like de vocês. Se inscreve e eu volto a qualquer momento com mais um vídeo aqui no YouTube. Um grande abraço para vocês e até a qualquer momento.